Olá, seja bem-vindo ao canal Umbanda Brasil. Quando alguém próximo de nós está doente, sofremos com essa pessoa. Não há nada pior do que não poder ajudar quem precisa. Seja para problemas de pele, órgãos internos ou situações críticas. Para este fim, pode se apegar ao divino e realizar algumas bênçãos de cura. Basta ter muita confiança na hora de executá-los e manter sempre o coração livre de qualquer mal ou aversão. E não se esqueça, é importante lembrar que essas orações não devem substituir medicamentos e procedimentos prescritos por especialistas. Eles servem apenas como apoio ao divino. 10 Benzimentos Poderosos Cura de Doenças 1. Tirar Pedra dos Rins A pessoa que tem pedra nos rins deve ir até um rio ou riacho, pegar um pedregulho e apertá-lo na mão. Enquanto isso, sem se afastar da beirada do rio, deve dizer o seguinte, Beato Libório, o que tenho na mão? Eu tenho na mão? Eu tenho uma pedra que o rio lavou. Jogue a pedra bem longe. Beato Libório, eu não tinha na mão uma pedra que o vento levou. Senhor, meu Deus, casei por São Libório, Beato a quem foi dado o poder de limpar as pedras dos rins, que este enfermo fique som do mal que padece. Glorioso São Libório, interceda por mim. Amém. 2. Para os remédios ficarem mais eficazes. Se preciso de ajuda de Deus eu peço. Peço ao Senhor que fez o céu e a terra. Se preciso de ajuda de Deus eu peço. Porque sei que Ele está comigo. Assim Deus, como formaste o homem do barro da terra, assim podes curar e dar remédio a todo mal. O homem é mortal, mas a dor é curável. Se preciso da ajuda de Deus eu peço. Peço que os remédios que aqui estão à minha frente, sejam o bálsamo e a cura do doente. Eu peço que a força de Deus esteja neles e com todo poder. Deus, põe Tua bênção sobre estes remédios. Levanta a mão divina sobre estes remédios. Assim, eles servirão para a cura dos males do corpo e dos males da alma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 3. Contra a dor de cabeça. Quem for benzer deve manter a mão sobre a cabeça do doente, mas sem tocá-lo nem fazer o sinal da cruz de Jesus. Santo nome de Jesus, onde está o santo nome de Jesus não entra mal nenhum. Onde eu ponho a minha mão, ponha o Senhor a sua divina vontade. Quando São Pedro pelo mundo andou, encontrou o seu divino mestre. O Senhor lhe perguntou, onde vais Pedro? Eu, Senhor, vou para o monte forte. Anda, Pedro. Não posso, Senhor. Pois o que tens? Dor de cabeça. Jesus, 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 credo em cruz. Amém. 4. Para qualquer doença. Faça esse benzimento por três dias seguidos. Antes de iniciá-lo, encha um copo com água, faça o sinal da cruz sobre ele e diga, eu te benzo pelo nome que te puseram na pia, em nome de Deus e da Virgem Maria, e das três pessoas da Santíssima Trindade, eu te benzo. Deus, nosso Senhor que te cura, Deus que te acuda nas tuas necessidades. Se teu mal é quebranto, mal invejado, olhos atravessados ou qualquer outra enfermidade, se te deram no comer, no beber, no sorrir, no zombar, na tua formosura, na tua gordura, na tua postura, na tua barriga, nos teus ossos, na tua cabeça, na tua garganta, nas tuas lombrigas, nas tuas pernas. Que Deus, nosso Senhor que há de tirar, venha um anjo do céu, deita no fundo do mar onde não ouça galinha e nem galo a cantar. Faça-se o sinal da cruz em cima ao copo e reze o credo três vezes. No segundo dia, reze um Pai Nosso à Santíssima Trindade, no terceiro, uma salve Rainha Nossa Senhora. 5. Curar reumatismo. Quem for benzer a pessoa doente deve rezar. Eu te benzo dor reumática, nevralgias e ciática. Dores de toda sorte. Fugi deste corpo mortal. Deixai que Deus o conforte. Em louvor dos três apóstolos São Pedro, São Paulo e São Tiago. Por fim, reze um Pai Nosso e uma Ave Maria. 6. Benzedura da dor de barriga. Reze nove vezes. Jesus, que é santo o nome de Jesus. Onde está o santo nome de Jesus não entra mal nenhum. Quando Nosso Senhor pelo mundo andava, chegou à casa de um homem manso e uma mulher brava pedindo-lhe espousada. O homem andava, a mulher não. Onde Nosso Senhor se foi deitar, água por baixo e água por cima. Com estas mesmas palavras cura a dor de barriga. Em louvor de Deus e da Virgem Maria. Reze um Pai Nosso e uma Ave Maria ao final desses benzimentos para a cura. 7. Contra as doenças da pele. Coloque um pouco de azeite em um pires branco, molhe um pedaço de lã de ovelha neste azeite, passando-o na pele da pessoa doente enquanto diz, esta doença, diga qual é, dá na carne, da carne dá na pele, da pele dá no osso, do osso dá no tutano, do tutano dá no mar, do mar dá na praia, da praia vai-se embora. Amém. 8. Sem azia. Repita, com fé, três vezes a seguinte reza, Santa Sofia tinha três fias. Uma cozia, outra bordava e a outra curava mal de azia. Um dos mais simples benzimentos para a cura. 9. Livrar-se de cachumba. Compre uma colher pequena de pau ou utilize uma que nunca tenha sido usada. Em seguida, coloque pó de café numa xícara. Com a colher de pau, mexa o pó de café, enquanto reza, aquele que for assim marcado, da cachumba será curado. Por fim, passe a colher, em forma de cruz e sem tocar na pele da pessoa, três vezes sobre cada lado do pescoço. Depois, jogue a colher e o pó fora. 10. Contra a hemorragia. Reze mentalmente, fazendo várias vezes o sinal da cruz sobre o local. Sangue, tenha-se em si, como Jesus Cristo esteve em si. Sangue, tenha-se na veia, assim como Jesus esteve-se na ceia. Sangue, tenha-se vivo e forte, assim como Jesus esteve na morte. Inscreva-se no canal e deixe o seu like. Tchau. Tchau. Tchau.